Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto. E eu sou o André Fiano. E hoje nós vamos contar pra você as melhores histórias do cotidiano de uma destraventa. Quando eu comecei a travar o cachorro, não tinha tanto cliente de destraventa. E eu passeava com bastante cachorro também. Eu tava começando, primeiro ano, inocente. Aí era o cachorro que avançava nos outros, latia. E eu falei, ah, tudo bem. Eu deixei, eu fiquei segurando e fui recolher as pezes dele. Tem uns pedaços de chocolate também que você dá de petisco pro cachorro, né? Ah, esse é o meu petisco. Pois é. Ah, esse é o seu, Pedro. Demonstra aí pra gente. O cachorro, pensa assim, tava passando um cachorro aqui atrás, eu não vi. E eu tava segurando os dois cachorros. Eu fui... Ai, furou esse aqui, né? Aí... É o seu! É! Aí eu fui segurar o cocô. Eu recolhi e quando eu fui fazer assim, pra trazer, dar o ló e jogar fora do lixo. O cachorro deu um tranco e voou cocô pro meu corpo inteiro. Só que assim, era a única roupa. Eu fiquei todo camuflado e bem cheiroso. E eu tinha um monte de cliente. Que horas era isso? Isso era meio dia. Aquele sol batendo. Tinha que almoçar, hein? Tinha que almoçar. Aí eu tive que voltar pra casa, não sei o meu almoço. Voltei pra casa, cheirei, todo mundo no ônibus. Olhando pra mim, né? Porque eu tava bem, bem, cheirando, bem gostoso. Aí eu cheguei em casa, minha mãe ainda me olhou com aquela cara, né? Pô, Déco, você tá com... O pé é sua, né? Onde você tava. Que nem aquela história de se apanhar na rua, você vai apanhar. É, exatamente. Tchau, tchau, tchau.